Rapaziada, se liga só no dia de hoje, mano. Renato, você sempre falou que soltou pipa, mano. É o seguinte... Eu quero ver você soltando pipa hoje. Calma aí, vamos lá. Tem uns moleques ali soltando pipa ali, e nós vamos mostrar pra eles o que é o dono dessa quebrada aqui. Vamos ver. Ó, rapaziada, vocês estão com pipa no alto aí? Pode cair ou não? Demorou? Ó, porque o bagulho é o seguinte, pipa no alto pra mim não tem dono não. Ó, já tá erguendo uma pipona ali, rapaziada. E eu e o Renato vai erguer aqui da rua de trás, mano. E será, mano? Será que o Renato vai perder? Será que ele vai ganhar? Eu boto fé no Renato, mano. Renato, você falou que foi pipeiro muita vez na sua vida. Eu não sei o meu irmão que te cortou. Ah, eu cortei seu irmão três vezes, ô. Não, no vídeo foi aí que você perdeu. Não, no vídeo eu ganhei. Você não assiste o meu vídeo? Você editou? Porque ele te cortou bem aqui, ó. Ele cortou só a primeira vez, sim. Foi sorte principiante. Ó, já postou, já postou? Vamos ver, vamos ver. Erguei, vamos ver. Meu pai amado. Misericórdia, Renato. Tá bem torta essa pipa aqui, né? Levanta, 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 Renato. Vai. Você consegue, Renato. Você é um bom pipeiro. Mano, também pensa, mano. Eu acho que não. Você não sabe desbiscar, não? Vai, Renato, vira. Só... Tô com a mão errada. Olha, tá bem torta, mano. Também pensa. Vira pro outro lado, Renatinho. Você vai perder a pipa. Ah, não, mano. Não faz isso comigo, não. Não faz isso, não, mano. Não faz isso, não, mano. Ah, você acha que eu não sei? Olha, foi. Subiu. Subiu. Não é assim que se carrega. Meu Deus do céu, que perigo. Mano, que pipão, velho. Na moral, que pipão, hein, Renato? Vai, Fica, tá sua lá. Vou pegar a minha. Vou pegar a minha. Mano, o Renato vai levar um relo, mano. O Renato vai levar um relo. Vitão, segura pra nós. Que bagulho vai ser louco. Quero ver se eu aprendo hoje. Mano, peguei a minha amarelinha aqui, rapaziada. Seguinte, vou mostrar pro Renato e pra aqueles moleques ali, ó, quem é o pipeiro da rua. Rapaziada, a linha é colocada. Vamos abrir essa pipa aqui. Mano, a minha já tá no alto, Rê. Mano, por que comigo assim, filho? Já era com pipa Rapidex. Mano, na moral, manda a linha, Rê. Manda a linha, Rê. Não é assim que manda a linha. Manda a linha dando tapa, assim, ó. Rapaziada, minha pipa já tá no alto, tá ligado? Vitão, se liga nas pipa. Mano, olha as pipa no alto. A minha amarela, do Renato, essa verdinha que não ergue nem por um decreto. E as moleque que tá... Carrabiola, ele tá pensando na minha pipa. Mano, Carrabiola, a onda tá nervosa, Rê. Vamos tirar uma rélinha aí, Rê? Não, porque eu vou pegar o sol do piano lá. Tem medo, né? Eu não sei nem soltar a pipa. Rapaziada, o Vitão vai mais mirar nas pipa. Precisa ouvir na voz, senão vocês não vão ver nada. Léo, vamos ir pra lá, Léo. Vamos. Léo, eu vou cortar o C, então, Léo. Ei, C? Vamos contra ele. Vamos contra ele, então. Vamos cortar ele. Vai, vamos cortar ele, Rê. Vamos lá, Léo. Vamos ir pra lá, Rê. Não precisa ir pra lá. É só mandar linha, mandar linha, Rê. Não tem o que falar. Tem que mandar linha, não tem medalhinha, não. Ah, eu não quero enrolar depois. Tá, não precisa enrolar. Manda linha, mano. Manda linha. Como que dá, Rai, não, não, não. Renato, vai pegar sua rapiola, Renato. Não! Renato, vai pegar sua rapiola. Pega ele, Léo. Vou pegar. Ó, vou dar um retorno, Léo. Vamos ver, vamos ver. Léo, peguei sua linha. Ele pegou sua rapiola, Renato. O que aconteceu com a minha pipa, Léo? Minha pipa, Léo, tem estreia. Léo, minha pipa. Que foi? Ah, quebrou o cabreço. Léo, minha pipa, quebrou o cabreço. Léo, minha pipa. Quebrou o cabreço. Ó, roubou a minha pipa aí. Meu cabreço. Pega lá, pega lá. Não quebrou o cabre lá. Minha pipa desenvergou. Ah, tô morrendo. Não cortou? Olha lá, cortei, velho. Não, não cortou, não. Nossa, velho. Olha, ele vai arrumar a minha pipa. O molequinho é sangue bom, mano. É, mano. Ele vai arrumar a minha pipa, depois eu cortar ele. Caralho, Léo, você tá lá, mano. Ele, cortei uma. Cortou? Cortou a outra. Cortou as duas, moleque. Que vem com o pai. Caralho, Léo. Cortei, pai, arrependido. Tá com essa gordura, hein, Vinho? É, moleque. Você ficou puxando? Mano, é topo descendo, descarregando, que é o peper tá ligado. Mano, minha pipa lá no alto, cadê? Olha lá, minha pipa bem ali, ó. Mano do céu. As pipas do moleque foram embora. Vitor, fala pra mim que você pegou esse relo. Pegou? Pegou? Eu e o Renato agora, mano. O Renato com a pipa verde e eu com a pipa lá em cima, ali, ó. Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Você grava pra nós? Deixa comigo. Deu certo aí, Renato? Adorno, mano. Tô subindo. Olha o jeito que o pai faz aqui, ó. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Que isso, hein, moleque? Vou pegar o Léo agora. Vem, Léo. Cortou eu, viado. Cortou eu, viado. Cortou eu, viado. Cortei. Cortou eu, viado. Cortei. Que não tem, irmão. Que não tem. Vai, Léo. O Renato cortou eu, viado. Meu Deus do céu, mano. O Renato me cortou. Eu sou o único sobrevivente aqui no Valé Parada, irmão. Cortei todo mundo, irmão. Você é um fraco da pipa, então? Sou eu, mano. Caçadores de pipa. Novo quadro. Novo quadro. Não tem pra ninguém aqui, senhor. Minha pipa está lá agora. Léo, Léo, Léo. Vou cortar o Léo de novo. Rapaziada, arrumei aqui a pipa de volta. Se liga, a pipa no alto já. Renato. Ei, você é, meu parceiro? Vem. Renato me cortou, mano. Como? Não sabe nem soltar pipa, miserável? Não, velho. Vou de novo, hein, não. Vem, velho. Sobe. Ah, velho. Me cortou de novo. Cortei! 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 Ah, não tem, irmão. Velho, como tem? Não tem. Que é pimpeiro? Que é pimpeiro? Sai daqui. Pera lá, moleque. Pegou de novo. Pegou, pegou de novo. Não tem, irmão. Como que você fez isso, velho? Renato, do senhor. O moleque recuperou sua pipa de novo, velho. O moleque é foda, velho. Eu dava 100 pipa pros esse moleque. De novo. Porque o Léo de novo. Foi suado, velho. Foi só uma maciatinha aqui, ó. Só não... O Léo se dá um de sabidão aí que sabe soltar pipa. Mas é moleque de prédio, filho. Eu não sei se soltar pipa. O Léo falou que vai assinar. Acho que você vai ter que me ensinar, hein. É, mas o Léozão é moleque de prédio, mano. Não adianta. Você vai ter que me ensinar o seu. O Léo faz assim, ó. É bonito. Mas na prática, velho. Não sabe fazer o que o Moreninho aqui sabe fazer. Qual que tá no céu? Não sabe fazer o que o Moreninho aqui sabe fazer, não. Só vem, Léo. Vem. Tô no alto. Caralho, que é por que você fez isso? Mano, na moral. Eu quero saber a Inglaterra. Tô com medo do Renato. Ó, se liga. Se liga. Vai, vai, outro aí, ó. Vai, ele tá com medo. Ele tá com medo. Vai, Renato. Vai, Renato. Tá no pico, ó, viado. Olha ali. Olha, meia linha. Por isso que tá cortando. Vai, Renato. Dá o retão e... Dá o retão e pega esse que tá mais perto, Rê. Não, quer que eu ficar muito, Rê. Tá, tá. Rei do céu, lá. Vamos pegar ele. Vai, Rê. Vamos pegar ele. Vai, Rê. Manda a linha. Manda a linha, Rê. Fui cortado, Léo. Fui cortado, mano. Não fui não, mano. Fui cortado. Fui cortado. Fui cortado. Fui cortado. Fui cortado. Fui cortado. Eu tô fugindo, Léo. Pega o rabiola. Descarrega, descarrega. Joga por cima dele já. Vai dando um soque. Vai dando um soque. Vai, Léo. Pega ele, Léo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eles fugiram, Léo. Não, tá ali. Foi, foi. Cortou. 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 Aparei, aparei. Aparei, hein, Pia. Aparei. Ele foi buscar, ele foi buscar a Pimpa. Ele foi buscar. Aí, Léo. Tussa. Aparei, aparei, aparei. Aparei. Caiu as duas. Fui, deu as três. Caiu as três. Só eu que fiquei no ar. Foi uma batalha boa pro nosso time ficar no ar. Tem que respeitar a gente. A gente gostou, Léo. A gente gostou, Léo. A gente gostou, Léo. A gente gostou, Léo. Mano, vem, Rê. Vem. Tão vem. Vem, Léo. É isso, mano. Rapaziada, a batalha é. Vem, Natiz. Deixa eu ver a vez. Esse cara não é nem atenção. Pipa, hein? Tá no meio da pipa. A pipa, troca eu pela pipa. É isso mesmo, Léo. A pipa te dá prazer, né? Vi, ó, tá na mão. Tá na mão. Tá bem aqui, Vi, ó. Se não é bem. Não! 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 Olha isso ali, aqui, ó. Peguei. É aqui? É. Não é, Léo. Não é, Léo. Não é, Léo. O Pia pegou bem ali na frente. Perdeu! Perdeu! Deixa eu jogar um pouco. Depois você joga. Sabe aqui. Não, Léo. Mano, eu vou descer nessa aqui já, ó. Ó. Não, não. Eu sou amarelinho, ó. E aí, a verdinha tá tentando subir. Tá por baixo dela? Tá por baixo dela? Tá na linha. Tá na linha, tá sentindo. Ah, não. Foi! A dele foi! A dele foi! A dele foi, ela me escorriu, ficou sua. A minha embolou. A dele foi. Mano do céu! Tô suando, viado. É muito difícil, velho. Mano, na moral, a minha deu uma emboladinha, uma fitinha desgramada ali, ó. Eu aprendi na minha adolescência. O quê? Quem for cagato. Cuidado com a pedra no carro. Cortei o for cagato. Não! Não! Cortei o for cagato. Quem me não fez isso, tá? Só no seu quintal. A pipa de linha tá assim, você vai. Olha lá, minha. O que sobrou do tipo do Léo? Olha, minha filha virou uma bagaça. Olha, ele perdeu minha pipa, mano. Mano, na moral, Renatinho do céu, você ganhou dois relo, meu. Mano, como que você fez isso, velho? Como que você fez? Fala pra mim. Puxa aí. Puxa aí a linha. Mano, na moral, que cagada, velho. Rapaziada, vou te chamar o relinho. Ô, pia pegou a pipa do Renato, viado. Mano, vamos arrumar aqui a pipa rapidão. Eu sei que esse bicho tá ficando muito grande, rapaziada, mas, mano, na moral, é nervoso soltar pipa e é o tempo que leva pra soltar pipa, tá ligado? Rapaziada, tá da hora tomar rel? Aí, de novo? Pô, eu demorei pra cortar essa pipinha aqui, hein? Demorei, mano. Embolou toda minha rabiola. Aí vai pisar na minha. Descrisou já. Cortei, 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 cortei. Você cortou o pé na mão, mano. Cortei. Não pode? Não pode? É a regra da pipa. Não pode fazer. O cara aí tava com a linha na mão. Eu nem vi, eu nem vi. Eu nem vi, isso aconteceu. Você cortou o pé na mão, velho. Tipo assim, você tem que tacar pipa meio que perto e cortar ali perto. O Renato é assim, ó. Na mão do cara, cortou na mão, pia, tá com a linha aqui, ó. E ele vem assim, ó. Ah, não foi com a pipa, foi ele que passou embaixo. Isso. Nossa. Mano, deixa eu montar minha bicicleta. Deixa eu arrumar aqui a pipa, que eu vou tirar um outro relíquio, Renato. Mas vamos tomar água pra nós. Demorou? Fechou. Renanzinho, soltando pipinha. É, mas tá sem. Agora acabou o vento, agora eu tô tentando dar... Ah, agora eu tô dando a linhazinha nela. Mano, não é assim que solta, mano. Ou parece que vocês nasceram em apartamento. Ô, Bruno, calma, calma, é que tá sem vento, ó. Meu ombro não é dos gols seu. Tá lá ou não? Agora eu consegui pegar o ventinho de novo, ó. Ó, pegou o ventinho. Renatinho erguendo outra pipa, porque deixando a mão do Vitão lá, ó, perdeu. Já arrumei outra pra ele. Mano, já arrumei a minha aqui também. Vou erguer agora, hein, Renato? Cortar esses patos aqui, ó. Esse descrito aqui tá pensando que... Ele tá pensando que é bom. Ele cortou alguma vez você? Olha lá, tá na briga os dois lá ainda, ó. Tem um monte de pipa aí no ar. Não é pato, não? Não, os caras... Não pediu até curso ali pra mim. Curso. Curso de relo. Ah, aqui ó, o pato aqui, ó. Já embolou tudo aqui, ó. Não, é rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. Ah, pode ir, pode ir, cara. Ixi, mas é a briga lá, ó. Pode ir, pode ir. Vamos ver qual é a dos dois. A do Renato é essa aqui, ó. Ixi, perdeu a rabiola já. Renato ainda tá na briga ainda, ó. Olha lá onde que ele foi lá já. Lembrando que a pipa do Renato é essa aqui, ó. Cadê o fight? Ó o de ping, ó o de ping, corre. Ah, ah, ah. Ai, que bonitinho, ah, ah. Isso, tem jeito de pipeiro nada. Ah, enroscou de novo, Léo. É K1 o nome dele? Vou cortar o K1. Capipo do Bob Marley. Tá, Renato, você vai cortar ele, viado? Na mão. Tá doido? Mele, levou. Pariu, pariu. Levou. Renato, eu cortei ele, você é o pariu, viado. Vem cá, viado. Eu cortei e o Renato pariu, velho. Olha aqui. Você é a pariu pela rabiola, Renato. Para pela rabiola. É assim, é assim. Você é você pra mim. Vou te dar muita pressão. Vou falar que eu... Eu tô te ligando, hein? Então vai, tela. Olha aqui, eu tô até na câmera aqui, ó. Vai, tela, vai, tela, vai, tela. Devolveu a pipa piada, ó. Pô, pode vir pegar, vamos. 5,90. Rapaziada, Bilon é boleira esse aqui. E tá ficando escuro, mano. Vamos fazer o seguinte. Ô, qual é o seu nome? Kauan? Kauan, perdedão. Perdedão, quantas pipas você perdeu pra nós hoje, Kauan? Umas 4. Quanta? Umas só? Umas 4? A minha é sua, e a sua é sua também. E a minha é sua também. Fechou? Tamo junto? É nóis, mano. Vai lá soltar. Toma cuidado. Porque, mano, os bagulho de pipa, o aguimandá. Ele tá chorando muito, gente. Mas é normal quando alguém perde pipa. Ó, nós é legal, né? Nós corta. Aí tá chorando muito lá, né? Olha lá. Nossa. Mentira. Fez barro até na TL. Aquele tipo de hermene, vai perder o caminho, né? Olha lá. Vem aqui, velho. O marmanjão ali. Um cara desse tamanho, velho. Perdeu pra nós. Não é por demais. Ô, como você teve a capacidade de perder pra nós? Eu queria conhecer. Me salvou demais, né? Pode perder, né? É. É pra ficar um vídeo legal desse, de show, né? Olha o que eu ganhei na cadinha. E aí? Vem, mano. Como foi bom a derrota? Tipo o carro pra mim. É isso. Vamos é com a mais outra de novo, velho. Vamos é com a mais outra de novo, velho. Demorou? Essa hora aqui é nossa, irmão. Daqui pra cima, você só vai poder soltar pipa da rota do barulho pra cima. É seu fim? É, meu molequinho. Isso, mas isso não é errado já. O pai perde o filho, o primo, irmão. É errado isso aí. Valeu, até mais. Tamo junto. É nóis, mano. Rapaziada, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você quiser mais vídeo de pipa, mano. Mais vídeo de relo. Eu agora desafio você, Renato Garcia, que me cortou. Eu era o seu parceiro. Que falso, viado. Eu era o seu parceiro, viado. Você me cortou. Rasga a brusa dele. Você me cortou, viado. Rasga a brusa dele. Essa brusa aqui, rapaziada, é nova, mano. Lançamento, Renato Garcia, YT. Lá no site dele, www.lojasrenatogarcia.com.br. Tá aparecendo aí, né, James? Tá aparecendo, né, James? Ou vou ter quebrar seu pé? Ah, mano. Demorou, então? Tá pegado. Ah, meu, enrolou meu pé, cara. Calma aí. Quebrou. Demorou. Calma aí, calma aí. Olha que supe fez. Quebrou tudo. Vamos! Vamos, então. Ah, não. Ah, agora perdeu a linha agora. Nossa, que beleza. Você me ferrou com a minha linha, velho. Ah, eu vou ganhar esse aqui, é sujo. Eu te dei e piquei com ela. Não, vai pra trás. Você é sujo. Não, sai fora. Sai fora. Sai fora. Rapaziada, quem quer ver esse grande relo, mano? Vai ser eu versus o Renato. Eu e ele. Tem que cortar, mas eu não. Ainda corta o Léo, mano. Serol, filho. Se eu usar aquela linha lá da Madalena, lá, que eu sei. Que Madalena? É chileno, né? Nem essa mamãe que fala. Rapaziada, você quer esse vídeo, mano? Deixa nos comentários, demorou? É isso. Valeu. Falou. Vou ter que comprar outra linha. Eu 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 vou ter que comprar outra linha.